Canção número 3 Canção por todos vós Letra e música de Maria Olímpia Machado de Oliveira Cosme Orquestração e direcção de orquestra de Jorge Machado Intérprete, Verónica Cantem o meu hino Qual constante do destino Recolham em cada aurora Pedaços que brotam do mundo Que chora Beijem as crianças E a velhos de esperanças Na terra bem lavrada Madureção, frutação E em cada uma arvalhada Pensam mais filhos de lã Vem, vem, vem Subi, subi até cada degrau Perdi, perdi mais força do além Chorói pelos que a pátria já não tem Pensai que um dia vem O sol do bem Subi, subi até cada degrau Perdi, perdi mais força do além Chorói pelos que a pátria já não tem Pensai que um dia vem O sol do bem Beijem as crianças e a velhos de esperanças Beijem as crianças e a velhos de esperanças Perdi, perdi mais força do além Perdi, perdi mais força do além Chorói pelos que a pátria já não tem Pensai que um dia vem O sol do bem Subi, subi até cada degrau Perdi, perdi mais força do além Chorói pelos que a pátria já não tem Pensai que um dia vem O sol do bem Subi, subi até cada degrau Perdi, perdi mais força do além Chorói pelos que a pátria já não tem Pensai que um dia vem O sol do bem Subi, subi até cada degrau Perdi, perdi mais força do além Chorói pelos que a pátria já não tem Pensai que um dia vem O sol do bem Aplausos